O presidente de governo da Rússia, Dmitry Medvedev, esteve hoje em Brasília. Os dois países fecharam acordos para a organização da Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uma outra parceria prevê que jovens brasileiros estudem em universidades russas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O presidente de governo da Rússia, Dmitry Medvedev, foi recebido nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e ministros no Palácio do Planalto em Brasília. O encontro durou uma hora. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, durante o encontro foram tratados temas de cooperação bilateral em áreas como energia e defesa. Os dois presidentes de Brasil e Rússia também conversaram sobre a necessidade de aumentar as trocas comerciais. A presidenta Dilma Rousseff convidou empresas russas a participarem de licitações brasileiras e ainda elogiou a liderança russa frente ao G20, o grupo das 20 nações mais desenvolvidas do mundo. No Palácio do Itamaraty, Medvedev foi recebido pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Eles abriram a sexta reunião da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia, que ocorre a cada dois anos. A presidente Dilma Rousseff esteve há tempos atrás, há menos de dois, três meses na Rússia, e esta reunião, uma sequência desta reunião mantida na Federação Russa. Eu próprio estive, contava ao presidente Medvedev, que há dois anos atrás estive na Rússia, numa quinta reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia, e naquela ocasião firmamos também uma declaração que teve consequências, ou seja, as coisas foram sendo elaboradas, produzidas, executadas ao longo desse período. Durante o encontro, representantes dos dois governos assinaram sete acordos internacionais. O primeiro deles inclui a Rússia no programa Ciências Sem Fronteiras, para que jovens brasileiros estudem lá. Um outro acordo prevê a criação de um grupo de trabalho entre os dois países, para a organização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os dois governos também definiram os critérios fitossanitários que vão garantir a liberação da venda do trigo russo no mercado brasileiro. Outros dois acordos prevêem a troca de informações sobre políticas públicas para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, e a compra de baterias antiaéreas russas pelo Exército. Também foi assinado um projeto com o governo russo para o desenvolvimento sustentável urbano da cidade de Goiânia, em Goiás. Por fim, um contrato para a instalação de uma segunda estação russa de pesquisas aeroespaciais aqui no Brasil, a partir do segundo semestre deste ano. A primeira estação russa foi instalada esta semana na Universidade de Brasília. Essa estação vai ser para várias coisas. Uma das coisas é pesquisa do pós-graduação aqui da UNB, e a segunda coisa tão importante quanto é melhorar, curar-se a precisão do sistema em território brasileiro. Atualmente, o sistema GPS, por exemplo, tem um erro de 7 metros aproximadamente. A pós-estação desse sistema, e até 2020, será possível ter uma precisão na ordem de centímetros.